Carro B10, agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, esquina com o Inácio Bastos, porque eu tô no Adair Motos! Quer comprar uma moto? Vem pra Adair Motos, porque aqui tem a motocicleta que você quer, a maior variedade em estoque no pátio, várias marcas, modelos, cilindradas, aqui você encontra a moto que procurem o que é melhor. O Adair Motos vende muito mais, porque tem parcelamento na nota promissória. Bom dia, Eduardo! Bom dia, Fábio! Exatamente, as condições aqui são inigualáveis, tá? Você que quer comprar, vender ou trocar, vem pra cá. Fizemos algo diferenciado pra você, que é só aqui, e o Adair Motos sobe. Muito bem, em breve com uma nova loja, pode ter certeza! A Adair Motos tem pra você nesta manhã, esta Titan KS, é uma 2002, ela tá impecável, por apenas R$ 3.599. Ou, se preferir, você dá uma pequena entrada, mais 12 parcelas de R$ 220,00 na nota promissória. Parcelado na promissória, sem consulta, o SPC, nem Serasa, mais uma super oferta. Honda Biz, esta é uma 325 KS, é uma 2007, muito bem conservada, por apenas R$ 4.599. Só R$ 4.599. Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora. Entre em contato agora com a equipe de vendas do Adair Motos, o cara que mais vende motocicletas, nem todo o norte catarinense. Vem pra Adair Motos! Agora, olha só, esta Honda Pop, é uma 100 cilindradas, o ano é 2007, tá impecável, por apenas R$ 3.499. Só R$ 3.499. Mais uma super oferta, Honda Fan 150 Mix. Esta é uma KS linda, por R$ 5.499. Só R$ 5.499. Para fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos para você esta Honda Fan 150 KS. O ano dela é 2004, vai com bauleto, é linda, na cor do amor, por apenas R$ 4.499. Só R$ 4.499. E aqui, dá parcelamento na nota promissória. É fácil, fácil Eduardo! Exatamente, Fábio. Eu convido você a vir fazer o melhor negócio. Se você que não pode fazer um financiamento, vem até a loja conversar conosco. Nós fizemos algo diferenciado para você. Uma pequena entrada, o resto eu faço tudo na promissória. Vem, vem que eu faço o melhor negócio que é aqui, Fábio, na Adair Motos. Vem pra Adair Motos! Dá só uma olhadinha no que tem aqui no pátio. É muita moto, é muito carro. Vem pra cá, porque você não vai perder viagem. A Adair Motos vende muito mais, porque você merece as melhores motocicletas! E aí E aí E aí E aí Obrigado.